Meus amores, mais um vidinho maravilhoso, um tour especial aqui do Shopping Porto A gente vai começar por outra entrada do Shopping Porto Olha só, a gente tá aqui na Rênima, que dá de frente com a Galeria Pagé E aqui ao fundo é o estacionamento do Shopping Porto Isso é legal pra você que super precisa conhecer o Shopping Então além de você estar assistindo o vídeo, tem muita informação Aqui você pode entrar, atravessar, então é super fácil de você também se locomover, tá bom? Então se você tem a excursão da sua cidade, quer vir pro Brasil, fica aqui no Shopping Porto também Vamos comigo? Nesse vídeo, é um vídeo até R$50,00 aqui no Shopping Porto Será que a gente vai encontrar umas coisas bem legais? Um precinho arrasador? Depois, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo de quê? Um vídeo com a liquidação de inverno, porque já começa nesse mês Então escreve pra mim se você quer super E se você é nova, amiga, caiu de paraquedas, a gente tá no invernão, né? Mas é um inverno com um sol desse, que tá bem quente por aqui Então aproveita, amiga, pra escrever que cidade que você tá falando aí, assistindo, né? Bora! Vamos entrar por aqui? Geralmente a gente pode vir ali também, mas vamos entrar aqui desse lado Pra gente conhecer as novas entradas do Shopping Porto E você arrasar! Essas são as oportunidades aqui no Shopping Porto Você pode entrar ali por aqui Uma das outras coisas que a passagem que eles têm aqui também E assim, várias lojas que você encontra aqui no Shopping Porto Lá em cima é a parte da praça de alimentação Nós vamos mostrar que lojas aqui no TEC A gente tem lojas, só aquele preço assim, um arrasador, né? Que até R$50,00 Pra gente encontrar Vamos vir aqui, ó Vamos ver Até R$50,00 Ó, tem umas lojas tão obrigada Bom, a gente vai falar de camisas, ó Eu nunca mostro camisa social R$25,00, já tem preço em pó R$25,00 São os preços aqui no Shopping Porto Olha, camisa pra quem curte Ah, eu quero usar com saia, usar com jeans Ó, tem uma loja que também pode ser também, né? Isso também pode ser empresário, advogado Os modos de xixi pra usar numa casa Fica super bonito Amiga, tem cartão da sua loja? Tô gravando aqui no Shopping Porto Tudo bem, você tem cartão? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó A loja fica aqui no Shopping Porto Anota o contato pra vocês Shopping Porto Aqui na Rênima Nos laguinhos da Rênima Vou deixar o Instagram pra vocês Telefone, pra você poder me contar Então, precinho arrasador até R$50,00 Muitas lojas legais por aqui, ó Tem bolsas de praia R$25,00, R$20,00 Ó, quem precisa de pita R$18,00 A gente tá com R$23,00 Nessa loja aqui, para dar uma escala, ó R$18,00 Óculos, muitas opções Aqui no Shopping Porto Bacana Tem cartão? Tem cartão da loja? Cartão da loja? Cartão sua loja Aqui, ó Muito bem A loja tem de tudo aqui, amigo Arota esse contato também Clique aqui no Shopping Porto Do lado da Rênima Várias lojas bacanas pra vocês Tô gostando Aqui no Shopping Porto Além de ter esse complexo Do lado de cá Tem o do lado de lá Minha expansão gordo também Vou procurando também, gente Óculos pra cachorro Óculos Óculos Quarenta reais as carecas Eu tenho uma dessa Olha só que legal É lojas de acessórios E também de presente Ó, R$15,00 R$15,00 Olha, R$60,00 De atacar R$8,00 Da unidade É muito legal Um jogo R$36,00 É uma opção pra vocês Tem as garrafinhas Ó, de 47 É muito fofa E tem, ó Deixa eu ver se tem Mesmo Como que isso? Como que abre? O que é assim? Ai, gente Eu não sei abrir isso? Ai, meu Deus É assim Ah Olha que legal Já vi um canudinho Essa é bacana, viu? Olha que linda R$47,00 Ó, essa aqui também Olha que bacaninha Várias roupas pra vocês Aqui no shopping Que de bambu Tem assim, ó R$30,00 Tapatinho 10 Calcinha Tudo aqui na loja Tá bom? Aqui no shopping Muito bacana Tá, gente Vamos seguir Aqui no shopping Aqui no shopping Olha o chão Deixa eu ver Muito popular Vocês estão bem Vindos, né? A história O mesmo poder É O que? Olha 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 Tá tudo bem? Você tem Peças Abaixo De R$50,00 R$35,00 R$35,00 Já achei ali Qual o valor dessas peças? R$50,00 e R$55,00 Essa R$50,00 e R$55,00 R$55,00 Variando Ah, tá Esse moletom Qual o valor? Esse R$60,00 R$60,00 Esse concho R$50,00 R$50,00 R$100,00 R$100,00 R$50,00 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 R$65,00 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 Ai, meu Deus Não tô achando Não tô achando Até R$50,00 R$50,00 Não mais que isso R$50,00 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 Tá vendo os precinhos Arrasadores Você tem cartão? Tem Ó, a loja chama Moda Feminina Box 153 e 154 Tá bom? Várias lojas legais Você vai arrumar super Aproveita, tá? A loja fica aqui No térreo do shopping Do outro Muito obrigada, viu? Deixa eu deixar o cartão Pra vocês Depois Vamos arrasar? Amiga Pesta R$50,00 Vamos ver aqui Deve a parte Ou o outro Tá Fecha o nosso Tá Beleza Alô, quem? Peças bacanas Peças Novos Novas coleções Novidades Todos os dias Moda feminina Em geral Desde Atenção 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 Oi, minha amiga Tudo bem? O meu rato Atenção 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 Tudo bem? Tudo bem? A gente vai pegar essa aqui, tá vindo? Entenderam? Eu vi os comentários lá na foto. Ela está perguntando. Deixa eu ir para a gente. Vai lá, mas tem uma espécie aqui. Eu não consigo encontrar todo mundo, né? E ainda tem um monte, né? Tem essa aqui. Tem pessoas que querem entregar um peço. Ah, é verdade. Tem promoção? Peças até R$50,00 não tem, né? Então a última promoção é a pouca, R$150,00. R$150,00. É do lado? R$150,00. Muito obrigada, viu? De nada, obrigada. Vamos seguir, gente. 3 por 100, não é? Tem que ser até R$50,00 esse vídeo. Não é um desafio. Eu já fiz o de R$30,00. Ó, aqui ó. R$35,00. Pronto. R$35,00. Olha que bonito. Cacete de R$35,00, ó. Várias para se usar. R$35,00 também, ó. Vários preços até R$50,00, né, amiga? Amigo, você tem cartão? Deixa eu mostrar o seu cartão. Muito obrigada. Ó, cartão. Bora, amiga, arrasar? Seguem na loja. Fala e viu como o mar voando. Isso é muito importante. Bora. Obrigada, viu? Aqui no chão. Esse foi isso, ó. Lotado. Lotado. Muito bem. Muito bem. Amiga do pijama. Oi, amiga do pijama. Oi, amiga do pijama. Tudo bom? Tudo bem? Tem umas peças bem legais. Amiga, qual que você tem de R$35,00, R$40,00 a R$45,00? Acho que a primeira, assim, ó. Essa é parte de cima de R$50,00. Essa é para R$70,00. Essa é para R$65,00. E essa é parte de R$45,00. R$50,00 e R$55,00. Mais ou menos assim de faixa. Tá. Olha só. Para comprar aqui nessa loja, você pode ter vários preços, tá bom? Tem uns R$50,00. Aí tem de R$70,00, tem de R$45,00. Aí você fica à vontade, amiga. Essas aqui, ó. Todas por R$45,00, tá? R$45,00. Todas por R$45,00. Tá bom? Então, aproveita para você vir na loja e falar aqui que a roupa são várias pessoas de tricô ainda, tá? Você tem cartão, amiga? Tá. Obrigada. Ó. Diem.moda. Você vai poder entrar em contato com a loja e arrasar, amiga. Moise, foca nesse cartão, que as amigas não enxergam. E aí depois dá problema com as nossas amigas, tá bom? Bora, amiga. Arrasar que tem vários contatos aqui no Shopping Porto para você aproveitar. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bora arrasar, amiga. Só para você ter uma ideia que aqui já tem uma peça de R$50,00, ó. É várias peças aqui no Shopping Porto. Tchau. Se você gostou desse vídeo, a gente se vê. Tchau.